Sem dúvida nenhuma registrar aqui a importância desse evento, promovido mais uma vez pela Câmara dos Deputados, a Comissão de Aviação e Transporte, com a participação da NTC na organização, é extremamente oportuno e necessário, principalmente para essa questão do transporte, que tem uma amplitude muito grande e vários problemas aí genéricos para serem abordados, como o marco regulatório que pretende aí uma mudança bem significativa em toda a legislação. Vejo que a quarta manhã nós temos aí a discussão do marco regulatório que vai perdurar, nós posicionamos a nossa preocupação principalmente nos quesitos relacionados aos transportadores autônomos, que sejam mantidos, que tenham a sensibilidade do relator para serem mantidos, até porque ela não intervém economicamente no sistema, Então é importante que essas poucas conquistas que teve os transportadores autônomos sejam mantidas e essa foi a nossa observação. Mas nós vimos ali realmente hoje o que está preocupando muito o setor, a questão de segurança, tanto segurança das vias como segurança da vida das pessoas que estão conduzindo os veículos. Esse eu acho que é um tema que merece uma atenção especial do governo para o momento. Eu acho que não tem que记分, porque acho que não tem relacionamento. Vamos lá Agency. Então vamos lá. Nós temos nós. Obrigado.